Glória a Deus, os anjos cantam Sob a gruta de Belém Paz na terra, hoje repetem Sobre o nosso lar também Paz a todos, paz a todos Os homens de bem Ao rico, ao pobre, ao doente, ao são Paz presente do menino Deus Na noite de Natal Glória a Deus, os anjos cantam Sob a gruta de Belém Paz na terra, hoje repetem Sob o nosso lar também Feliz Natal O coração que se abre para Deus É a manjedoura onde Jesus se manifesta Onde ele nasce novamente É na manjedoura do nosso coração Que ele vem habitar os nossos lares Ai, você acha que não ia ter Sorrindo pra Vida num dia desse? Com certeza, nós estamos aqui para partilhar a palavra de Deus Você pode ir manifestando seu carinho, seu Feliz Natal E ir nas redes sociais do Sorrindo pra Vida Pra quem você gostaria de desejar esse Feliz Natal Eu sei que muitas famílias, Márcio Muitas pessoas, na verdade Tem alguns traumas nessas datas Que são muito especiais Porque são datas que A família se reúne Normalmente se reúne Aí falta alguém Mas a gente não pode esquecer Que o principal motivo de nos reunirmos É porque nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo Veio até nós Como um menino, né? Se fez homem Ele deu, se fez homem Pra nos salvar Então o Natal não é só Se lembrar das pessoas que nós Não estamos com nós Que nós perdemos Ou situações delicadas Sensíveis que nós vivemos no passado Porque tem gente que nunca se encontra Aí às vezes quando se encontra Não sabe conviver, né? Aí ficam as marquinhas aí No meio da história Mas a gente não deixar que isso Seja A maneira que identifica O nosso Natal Natal é Jesus na nossa vida Natal é festa Porque Fomos salvos Nosso Deus Desceu ao nosso encontro Tomou a nossa vida Em suas mãos Se fez carne como nós Sofreu Tudo que um ser humano sofre Viveu tudo que um ser humano vive Exceto o pecado Para que Viveu a nossa vida Para que um dia Nós pudéssemos viver A vida dele Esteve conosco aqui Para que um dia Nós possamos Estar com ele no céu Isso é motivo Mais do que suficiente Para a gente celebrar Nós temos um salvador Em nosso favor E é Jesus Nosso Senhor Então a pessoa vai até Que está acostumada A conviver com você Vai ver você mais arrumadinho Para ir na missa Olha O que aconteceu? Você já pode testemunhar O salvador Jesus Ele veio Para me salvar É por isso que eu estou assim Eu vou dando Bom dia também Recebendo com muito carinho A Val Que também está aqui Para animar o nosso Sorrindo para a vida de hoje Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Março Feliz Natal Para você também Para a família de vocês Feliz Natal Família Canção Nova Deus nos abençoe No dia de hoje Nasceu para nós O salvador Um menino nos foi dado E ele é nosso Senhor Jesus Cristo Que data maravilhosa Gente É de fato O antes e o depois De toda a história Da humanidade O nascimento de Cristo E com ele Nascem também as esperanças Nascem também as alegrias Espero que a sua família Esteja reunida em paz Mas a gente já coloca em oração Se porventura hoje Você também está precisando Mas hoje é um dia de louvor Um dia de muita esperança No nosso coração Feliz Natal Para toda a Fundação João Paulo II Sim Para o nosso colaborador Que sempre acompanha aqui também Sorrindo para a vida Os nossos colaboradores A equipe que está aqui Juntinho conosco Meus irmãos queridos A você que ao longo Desse ano de 2023 Esteve com a gente Um santo e abençoado Natal E agora a gente está tendo A oportunidade Muita gente que às vezes Não consegue acompanhar ao vivo Muitos estão em casa agora De férias e família Acordando para a vida Mas celebrando conosco Acompanhando com a gente Que coisa boa Está com vocês Então olha O Cassiano Até ele veio Antes de nós Não podia faltar Não podia faltar Não podia faltar Não podia faltar Feliz Natal Viu para vocês É o time oficial Para você também Feliz Natal Feliz Natal Para você também Ho, ho, ho Como é bom A gente está em família Natal é esse tempo maravilhoso Onde nós nos reunimos E aí a gente está aí Com você também Celebrando essa data Tão importante Na nossa vida Verdadeiramente O Senhor está No meio de nós Esse Deus maravilhoso Pai das misericórdias Que amou tanto o mundo Que nos enviou Seu Filho único Para que todo aquele Que crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Olha que maravilha É Natal Deus está no meio de nós É motivo de alegria De louvor Mais uma vez Feliz Natal Para você Feliz Natal Até agora Você não assumiu Feliz Natal Depois do Cassiano Eu já dei café Para todo mundo Viu gente Depois vai ao paletone Depois vai ao paletone O paletone da louvor José foi só depois Do programa Para mim você não deu café Eu também queria Mais um pouquinho Você não toma café Hoje eu vou tomar Hoje é Natal Hoje é Natal Milagre de Natal Eu até achei estranho Né Sapo Feliz Natal Sapo Até sem palavras Maravilha Maravilha Feliz Natal A todos Aos sócios Né Esse ano Eu só tenho que Muito agradecer A Deus O ano maravilhoso O ano maravilhoso A minha cura Então tem só Que agradecer É isso aí Feliz Natal A todo mundo Mas Feliz Natal Mesmo Ah se você falou da cura Então eu vou puxar A conversa Pode puxar a conversa Pode puxar Conta para quem Está em casa Sapo Que não sabe O que você passou E que graça Você recebeu De Deus Para a gente agradecer Também Motivo de agradecimento Então primeiro Eu fiquei um ano Para fazer a cirurgia Brigando com Jesus Um ano É Um ano Porque foi proclamada A minha cura Lá na Terra Santa Foi proclamada A Tânia e o Rubão Sem saber de nada Falaram do meu câncer Sem saber de nada Quem sabia Era só eu Médico e minha esposa Nem meu filho sabia Então Aí quando eu cheguei No Brasil Que eu fui fazer o exame O câncer estava lá Aí foi por isso Que eu fiquei um ano Brigando Cadê a minha cura Que a Tânia falou Sem saber de nada Onde é que está essa cura E fui martelando Martelando E fazendo exame PSA Sempre subindo Eu já estava quase Desacreditando em Deus Sinceramente Eu já estava indo um pouco Na missa Eu já estava rezando um pouco Ficou abati Eu já estava assim Chateado Chateado Que cura é essa Até que um dia A nossa Salete Ferreira Dentro do avião Falou para mim Tem uma coisa Que você não sabe Existe a cura Existe o milagre A Tânia falou Que Deus estava Te curando Não que fez o milagre Então o que é isso aí É ir no médico Fazer a cirurgia Que tem que fazer Fazer todos os procedimentos Que tem que ser feito Para Deus Você ia ficar curado Justamente Então ela me falou isso Ela me disse como Ela me falou isso Deus está te curando Então Aí você procurou o médico Aí foi que eu Voltei no médico O doutor Felipe Reis Que inclusive Que é daqui de Cachoeira Né Aí fizemos Um detalhe Fizemos a cirurgia 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 15 dias Com aquela sonda Uma coisa Bem difícil Põe difícil nisso Conclusão Eu fiz a cirurgia Aí fui fazer O exame de PSA Tinha que estar 0, 0, 1 0, 0, 2 Estava 0, 15 Aí você Opa Aí o médico Falou assim para mim Então Mas daqui 3 meses Vamos fazer outro PSA Que ele vai cair Ele tem que cair Aí fui fazer O segundo PSA 3 meses depois Ele dobrou 0, 30 E você ali Na fé com Deus Cadê a minha cura? Onde é que está Minha cura? E aí o médico Falou assim Você tem que fazer Radioterapia Ficou uma sequela E depois A gente pesquisando Viu que era normal Isso Aí eu fui para São Paulo Deus tem suas pedagogias Tem seus caminhos Estava na pandemia Não estava trabalhando Então Deu para mim Ir para São Paulo O apartamento do meu filho Vazio Porque ele estava em casa Tudo providência Tudo providência Aí eu fui para São Paulo Um detalhe engraçado Que aconteceu Que quando o médico Falou assim Vamos fazer esses exames Esses exames aqui Lá em São Paulo Aí eu falei Então doutor Já tem tudo aqui Porque eu ia fazer Essa radioterapia Em Guaratinguetá Aí ele falou Não Tem que fazer Tudo de novo Aí teve que refazer Todos os exames Tudo de novo Então Quer dizer Conclusão O gasto que tinha Que ir para São Paulo E voltar toda semana Alimentação Então era um pouquinho difícil Dois meses fazendo isso aí E ia dois dias em São Paulo Voltava Depois na outra semana Voltava Então foi um pouquinho complicado E Bom Concluindo Fiz a radioterapia 37 sessões E fui fazer o exame de PSA E aí Emocionado está Gente Qual foi o resultado? Número? 0.001 Tchum 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 É o tempo Que briguei bastante com Jesus Tu Eu briguei bastante Ele Par chegou a 66 Cheguei lá em Nazaré Na anunciação Falei Nossa Senhora Seguinte Já estou indo lá no Monte Tabor Falar com o seu filho Vai adiantando aí Que eu estou chegando já vai falando com ele que está chegando uma paz então é isso aí coisa boa ouvir o sapo e ele é quietinho todos os dias não sonhando para a vida ele não fica quietinho com os dedos sempre aí tocando para a gente mas ouvir esse testemunho ver as lágrimas no olho do sapo a graça chegou e assim é na nossa vida na vida de todos que nos acompanham assim é na nossa vida e na vida de todos o sapo como eu dizia ele é uma preciosidade para todos nós porque ele nos bastidores da Paula falando que ele é quietinho só nos dedos mas o sapo ele é um grande irmão se desdobra em cuidado em atenção com todos que se aproximam dele todos eu sou testemunha porque acontece comigo sou cuidada pelo sapo e pela esposa dele carinho amor a Silvana é um amor e com todos que se aproximam é impressionante mas há o que a Paula falou e é verdade a graça é para todos nós Deus tem um meio de agir em cada um alguns são curas imediatas curas que às vezes nos impactam verdadeiros milagres e agradeço a Deus a oportunidade meus irmãos quantos milagres nós vimos e fomos testemunhas ao longo deste ano aqui no Sorrindo para a Vida incontáveis incontáveis tantas histórias lindas de curas físicas curas espirituais curas emocionais nosso Senhor segue agindo no nosso meio esse é o sentido do nosso Natal saber que nós temos um Deus com quem nós podemos contar abraço a todos da família Canção Nova que estão aqui juntinho conosco a Paula já deu a dica você que está aí curtindo o Natal em família fotinho já deve estar no Instagram se não já vai chegar tá bom aguenta aí você pode curtir compartilhar marcar teus amigos as pessoas que você ama deixar o pedido de oração mas acima de tudo motivo de louvor de gratidão a Deus nesse Natal onde renasce em nós a esperança louvado seja Deus vou falar em esperança Paula já vou chegando aqui com o testemunho agradecendo a participação de tanta gente linda eu vou contar uma mas eu falei de de restauração me lembrei de tantos mas me lembrei daquela história nem era isso que eu ia mencionar mas eu li com o Márcio aqui escrevendo lembrei que pra mim me impressionou muito de uma senhora ela é evangélica a nora dela que é católica e um gato gatinho ali da família gato de estimação mordeu a mão da sogra que é evangélica a ferida foi muito grande ela por ser diabética quem tem parentes ou é diabético sabe que uma ferida pra cicatrizar demora muito cicatrização é mais lenta foi mais de um mês tentando a ferida só abrindo só abrindo só abrindo desculpa a expressão mas de fato apodrecendo foi essa a expressão que ela usou no e-mail fazendo limpezas curativos os tratamentos necessários a ponto do médico dizer assim se não cicatrizar nós vamos ter que amputar porque a mão já se perdeu e se não amputar a mão do jeito que está vai perder o braço é assim mesmo então nós vamos precisar amputar a mão e preparou o filho no caso a Nora que acompanha o Sorrindo para a Vida disse prepare prepare esta senhora porque nós vamos amputar a mão dela e a Nora que acompanha o Sorrindo para a Vida lançou a mão da medalha das duas cruzes vou mostrar aqui então colocou na mão da sogra dela e disse assim mas eu já vi tantos milagres no Sorrindo para a Vida eu tenho certeza que Deus há de fazer a vontade dele na vida da minha sogra e ela rezou proclamando a palavra de Deus fazendo a oração de exuxismo e dizendo pois que se uniu a mim eu o livrarei e o protegerei gente em três dias cicatrizou o que um tratamento intenso cuidadoso minucioso não fez em um mês o médico que pensava em amputar a mão daquela senhora disse assim de fato eu estou diante de um milagre e ela mandou a foto da mão eu lembro lembra gente era só mais uma marca só para não esquecer e era tão delicado que se você não mostrasse o antes e o depois você pensava é uma marca de nascença porque não era uma cicatriz como de uma ferida fechada cicatrizada era uma marca como essas que a gente já tem na nossa mão para dizer que de fato Deus fez de tudo para alcançar o nosso coração e a nossa vida foi maravilhoso esse testemunho e nós vivemos a partir dele o que proclama a palavra de Deus em todas as situações da nossa vida é o que está registrado nessa medalhinha porque se uniu a mim diz o Senhor eu o livrarei e o protegerei quantos livramentos quantas situações nós poderíamos testemunhar que o Senhor nos protegeu não é verdade que também você tem histórias assim para contar então envie para nós também seu testemunho vamos publicar as maravilhas de Deus as situações em que Ele nos livrou as situações em que Ele nos protegeu esperamos também seu testemunho esperamos seu testemunho e aí eu já conto aqui Paula, Cassiano Márcio, Sapo você que está em casa o testemunho quem escreveu foi o Messias mas ele também disse assim Val, em nome de toda a minha família bom dia a todos do Sorrindo para a Vida me chamo Messias ó, hoje né falar do Messias Messias Almeida de Menezes e minha esposa é a Michele de Jesus nós tudo a ver gente ele é Messias e a esposa Michele de Jesus ele é o Messias e ela é de Jesus e ela é de Jesus da Silva Menezes e venho testemunhar a graça de Deus através deste e-mail graça de Deus na minha vida são muitas as graças que eu alcancei através da Canção Nova mas quero me dedicar a uma eu sou católico e a minha esposa é evangélica e nos damos muito bem e a Canção Nova inclusive nos ajuda a viver em harmonia o nosso matrimônio nós nos casamos com o sonho de ser pais queríamos ter muitos filhos só que quando nós nos casamos nos deparamos com a seguinte situação ao fazer os exames porque estava demorando de acontecer a gestação percebemos que minha esposa tinha apenas 1% de chance de engravidar essa situação foi tão devassadora no nosso matrimônio que chegamos até a pensar em separação de tamanha era a dificuldade que enfrentamos por causa dessa notícia mas claro que com a graça de Deus com a ajuda de vocês cada uma das pregações nosso coração foi se enchendo de Deus novamente e fomos percebendo que o caminho que Deus tinha para nós para que fôssemos pais eram outros então nos abrimos a adoção e assim fizemos rezei bastante ela também rezamos juntos e pedimos ao Senhor esta graça preenchemos todos os papéis conforme pede para que a gente faça o processo de adoção em relação a cor idade principalmente tem uma opção lá de doenças e nós colocamos tudo muito certinho contudo eu não sei o que aconteceu no nosso cadastro que quando fomos chamados parecia que tudo estava sem restrições totalmente aberto à vida claro que no nosso íntimo pensamos assim queríamos uma criança colocar entre aspas perfeita minha esposa é artesã ela bordou as toalhinhas com o versículo bíblico tudo posso naquele que me fortalece para que nossa bebê chegasse já tínhamos até um nome se fosse menina iria se chamar Maria Eduarda quando fomos chamados e disseram que nossa filha havia chegado para nossa surpresa como eu falei o nosso cadastro não estava mais com as opções tal qual nós havíamos feito mas ao depararmos com a nossa filha porque entendemos que foi Deus que a escolheu percebemos que foi de fato um milagre de Deus agradecemos ao Senhor e a canção nova que nos fez entender aquilo que são os reais designos de Deus já estamos em casa com a Maria Eduarda demos entrada em toda a papelada porque estamos só com a guarda provisória tamanha alegria pela palavra de Deus pelo sorrindo para a vida de entender aquilo que são os caminhos do Senhor vou acrescentar uma palavra a mais quero dizer que a canção nova nos ajuda a encontrar Deus e a fazer a vontade de Deus descobrimos uma verdadeira missão e quero apresentar para vocês nossa filha Maria Eduarda a aceitamos e a acolhemos tal qual Deus nos deu foi a última frase que ele escreveu aqui e eles estão o pai o Messias ela é especial eu posso dizer assim mas com a camiseta do nome de Jesus deixa eu ver se eu consigo passar aqui diretor ah voltou peraí tem aqui um closezinho eles fizeram uma selfie dá para a gente ver o rostinho e no e-mail eu dei uma sintetizada meus irmãos ele disse assim que eles nunca encontraram tamanha felicidade sentido para a vida sentido para o matrimônio e estão aqui sorrindo para a vida com esta família e um lindo testemunho amém para tantas famílias que passam situações assim né no sentido de não conseguirem engravidar mas se abrirem a vida e agora nesse sentido ainda a qualquer criança de que forma chegue Deus abençoe as vezes as vezes as que mais precisam as que mais precisam porque foram realmente ali deixadas por seus pais Deus abençoe a cada pai a gente sabe que tem muitos pelo Brasil que assumem com amor a paternidade e a maternidade presente de Deus são Jesus para a família toda e sabe o que o bonito e eu quis trazer esse testemunho hoje porque como São José que recebeu de Deus uma missão e um filho especial porque era o filho de Deus não é? recebeu de Deus uma missão e enfrentou os desafios próprios da missão que lhe foi confiada e esta família recebeu a missão de cuidar da Maria Eduarda assumindo os desafios próprios desta missão então eu achei muito bonito porque é um lar para esta filha de Deus e eles acolheram esta missão esse chamado então não só a Maria Eduarda foi escolhida meus irmãos mas eles como casal foram escolhidos por Deus e acolheram a missão que o Senhor os confiou eles por meios jurídicos digamos assim por meio da adoção mas tantos que mesmo no ventre recebem esta missão de Deus e a criança nasce o bebê nasce com algumas necessidades especiais então com essas vem os desafios mas a família acolhe a gente deseja a vocês um feliz Natal e damos gratidão a todos que assumem esta missão uma feliz menção essa que você fez a São José viu Val vou até dizer para você aqui o que eu anotei desta palavra de hoje que faz menção que faz menção a São José eu não tinha feito essa anotação sobre o prisma do José que adota o filho Jesus mas dos cuidados deste homem de Deus com aquele que lhe foi confiado e o que foi que José fez com Jesus acompanhou amou carregou levou a Deus porque na apresentação do menino no templo ele estava lá ele estava lá o pai que lhe levou a Deus e deixou carregar a cruz é porque tem algo da vida do outro que nós não podemos fazer no lugar não é como a foto que nós vimos a criança é especial os pais vão até um certo ponto a partir dali é a própria pessoa quem precisa carregar e Jesus fez o mesmo que aprendeu com o pai dele não é o que Jesus fazia com aqueles que eram levados a ele ele acompanhava ele amava a muitos ele carregou carregou inclusive as enfermidades e diz a palavra de Deus que ele tomou sobre si as nossas doenças e os nossos sofrimentos levou para Deus mas ele fazia com que as pessoas carregassem a própria maca e olha eu tive a oportunidade eu digo oportunidade porque depois que a dor passa a gente vai vendo o quanto a gente fica mais forte eu passei dois natais com minha mãe no hospital uma foi com o meu pai que tinha sofrido acidente num ano e depois de um ano o meu irmão então a gente sabe que muitos estão acompanhando Sorrindo pra Vida no leito dos hospitais ou acompanhando alguém doente feliz natal viu feliz natal feliz natal pra vocês as mães de UTI os nossos velhinhos os nossos idosos que acompanham uma casa as mães de crianças especiais os pais de crianças especiais feliz natal pra todos vocês as dores nessa terra elas passam mas com certeza Deus não esquece nem um copinho d'água ainda mais esse cuidado desse amor que você está tendo com quem você ama nem que leve a vida inteira Paula porque nós estamos nos preparando é pra eternidade e no e-mail que ele nos enviou o Messias e a Michele de Jesus eles colocaram assim no título Nossa Graça o que é quando a gente recebe as realidades da vida sob o olhar de Deus a gente entende que se vem de Deus se é permissão de Deus tudo é graça posso dar uma dica pra quem está em casa nesse final de ano uma leitura eu quero indicar os nossos os nossos livros que estão mais saindo aqui na loja Canção Nova os livros do nosso querido e amado pai fundador é um presente que a pessoa pode se dar viu Paula olha isso olha aqui vou tentar tirar um pouquinho se dê esse presente gente esse livro do O Padre está incrível é a história do nosso querido e amado Padre Jonas então está aqui do Jonas Abib uma narrativa maravilhosa vocês vão amar essa leitura uma leitura assim agradável e que com certeza vai evangelizar você amém esse é o livro do Padre mas eu também aproveito e falo do outro livro Maranatá vem Senhor Jesus preparando um povo bem disposto essa época é uma época maravilhosa pra gente ler esse livro porque quando a gente entra no advento é um momento maravilhoso pra ler esse livro mas não se restringe ao advento qualquer época porque a gente precisa estar sempre pronto pra receber Jesus na nossa vida e pra ir ao encontro dele eu tenho feito esse propósito sabe de a cada dia a gente se preparar pra essa partida porque quando nós nos preparamos pra se despedir desse mundo é que nós vivemos bem nesse mundo quando a gente pensa que essa vida é passageira nós damos valor a ela não é cada segundo e damos mais valor ainda a vida eterna que nos espera então Maranatá vem Senhor Jesus que se prepare um povo bem disposto para a vinda gloriosa do Senhor não está tão claro aí pra você é a gente pode fazer assim olha o rio Padre Jonas Abib está lindo para brilhar está brilhando agora está brilhando brilha Senhor Jesus como é que eu faço para adquirir esse livro vou colocar aí na sua tela 12 318 2600 ou você acessa a nossa loja virtual loja.cancionnova.com Cassiano vai preparar nosso coração para a palavra a frase durante todo o mês de dezembro nós estamos retirando da vida do Padre Jonas as frases que ele sempre dizia para nós e olha só o que ele nos ensina hoje quanto mais miseráveis nós somos tanto mais Jesus nos ama ele nasceu em Belém e nasce hoje em você Padre Jonas ah que coisa linda Jesus está aí nascendo nos nossos corações porque Jesus está aqui na manjedoura do nosso coração é motivo de louvor louvor a esse Deus se você pode aumenta o volume aí da sua alma do seu coração da sua televisão e deixa o louvor de Deus explodir aí agora onde você estiver vamos cantar a ele a ele meu louvor a ele minha adoração a ele meu louvor a ele minha adoração ele é o rei dos seis do Senhor o Senhor Jesus não há outro nome outra força outro poder que nos dê a vida nos dê a vitória quando eu louvor quando eu louvor o Senhor meu Deus ele cura o coração renova a vida seu amor se derrama sobre mim sobre nós sobre todos nós a ele meu louvor a ele minha adoração a ele meu louvor a ele minha adoração amém pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Lucas Evangelho de São Lucas capítulo 2 versículos do 1 ao 20 você pode anotar aí na sua Bíblia dia de hoje maravilhoso um salvador nos foi dado e o seu nome é Jesus diz assim a palavra de Deus naqueles dias saiu um decreto do imperador Augusto mandando fazer o recenseamento de toda a terra o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria todos iam registrar-se cada um na sua cidade também José que era da família e da descendência de Davi subiu da cidade de Nazaré na Galiléia a cidade de Davi chamada Belém na Judéia para registrar-se com Maria sua esposa que estava grávida quando estavam ali chegou o tempo do parto ela deu à luz o seu filho primogênito envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria havia naquela região pastores que passavam a noite nos campos tomando conta do rebanho um anjo do Senhor lhes apareceu e a glória do Senhor os envolveu de luz os pastores ficaram com muito medo o anjo então lhes disse não tenhais medo eu vos anuncio uma grande alegria que será também a de todo o povo hoje na cidade de Davi nasceu para vós o Salvador que é o Cristo Senhor e isso vos servirá de sinal encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste cantando a Deus glória a Deus no mais alto dos céus e na terra paz aos que são do seu agrado quando os anjos se afastaram deles para o céu os pastores disseram uns aos outros vamos a Belém para ver o que aconteceu segundo o Senhor nos comunicou foram pois as prestas a Belém e encontraram Maria e José o recém-nascido deitado na manjedoura quando o viram contaram as palavras que lhes tinham sido ditas a respeito do menino todos os que ouviram os pastores ficaram admirados com aquilo que contavam Maria porém guardava todas essas coisas meditando-as em seu coração os pastores retiraram-se louvando e glorificando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido de acordo com os que lhe tinham de acordo com os que lhe tinha sido dito palavra da salvação glória a vós Senhor glória a vós Senhor glória a Deus glória a Deus vamos cantar no mais alto glória a Deus os anjos cantam sobre a gruta de Belém paz na terra hoje repetem sobre o nosso lar também paz na terra canta mais uma vez paz na terra hoje repetem sobre o nosso lar também glória a Deus também José que era da família e da descendência de Davi subiu da cidade de Nazaré na Galiléia a cidade de Davi chamada Belém na Judéia para registrar-se com Maria sua esposa que estava grávida e quando estavam ali chegou o tempo do parto ela deu à luz o seu filho primogênito envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria que humildade é do nosso Deus essa é a glória que o mundo não entende porque a glória do mundo é ostentação a glória de Deus é a humildade Deus levanta os que se humilham quem é humilde é sempre sustentado por Deus Deus gosta da humildade inclusive no céu os maiores são os mais humildes conversava com um amigo ele perguntava será que no céu tem hierarquia eu falei com certeza que tem e a hierarquia no céu ela é estabelecida pelo amor quem ama mais é o maior e quem ama mais é o que mais serve a pirâmide é invertida porque a pirâmide do mundo os que servem os trabalhadores o serviço o serviço braçal está na base e os servidos estão no topo os que são servidos são os primeiros mas no reino dos céus é o contrário os que servem estão no topo e os que não servem estão por último e a gente percebe que realmente o céu está em servir porque há mais alegria em dar do que em receber gente sabe das coisas que eu peço a Deus eu peço vida longa e saúde não para gozar para desfrutar mas para servir porque uma vida assim sem poder servir sem poder amar as pessoas só para poder sugar né isso é vida de parasita uma ameba vive assim né só sugando as coisas só chupando aquilo que ela pode para ela isso é uma vida muito triste muito vazia sem sentido o gosto da vida está no bem que você faz para as pessoas é você saber que você pode levar pode levar a alegria para alguém e olha isso independe de dinheiro porque as vezes você faz muito mais num sorriso num abraço numa palavra amiga em sentar-se do lado e dizer eu estou aqui com você e vou permanecer ao seu lado até o fim você não estará só isso vale mais que muitos milhões então não tem a ver com dinheiro alegria de você poder servir Deus veio nos servir porque é próprio do céu fazer isso é próprio de Deus nos servir se você perguntar mas por que Deus criou o ser humano porque Deus precisava do ser humano Deus não precisava do ser humano foi uma necessidade de amor Deus nos criou para nos amar Deus nos criou porque nos ama e nos criou para nos amar e para nos ajudar olha me permita dizer assim parece estranho não é só estranho mas Deus o Todo-Poderoso nos criou para nos servir porque é isso que Deus faz conosco desde o primeiro dia que a gente existe nós só podemos subsistir pelo serviço de Deus pelos dons de Deus dons presente graça de Deus pela ajuda de Deus pelo amparo de Deus quando uma pessoa ampara você quando uma pessoa de alguma forma põe à sua disposição os recursos necessários para que você sobreviva a uma situação o que você disse essa pessoa me ajudou essa pessoa me serviu Deus nos criou acredite você para nos servir o mínimo que nós podemos fazer é servir de volta e servir não pela servidão em si mas como expressão de amor e olha que interessante esse Deus que nos serve a nós muitas vezes até diretamente pede de nós que nós nos servamos no nosso irmão que está do nosso lado Deus quer muito o nosso amor mas ele quer que esse amor chegue a ele pelas mãos do nosso próximo você ama a Deus mas para que esse amor chegue até ele você precisa entregar ao seu irmão que está perto de você maravilhoso esse Deus ela deu à luz o seu filho primogênito envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura porque não havia lugar para ele na hospedaria havia naquela região pastores que passavam a noite nos campos tomando conta do rebanho um anjo do Senhor lhes apareceu e a glória do Senhor os envolveu de luz e os pastores ficaram com muito medo o anjo então lhes disse não tenhais medo me permita proclamar sobre você esta palavra neste dia sobretudo a você que tem carregado dentro do seu peito um coração temeroso angustiado com medo de você mesmo com medo das consequências dos erros que você cometeu das decisões que você tomou das escolhas que você fez dos pecados que você carrega me permita dizer a você que tem medo de morrer que tem medo da vida futura que tem medo até das situações temporais das dificuldades que podem se abater sobre a sua casa sobre a sua família você que tem medo que um filho seu se desvie se perca perca até a salvação nesse dia de hoje paz ao seu coração paz a você que ama a você que quer o bem e permita que esta palavra do Senhor seja para você neste dia de hoje não tenhais medo porque eu vos anuncio uma grande alegria uma grande alegria que será também a de todo o povo sua e de todos os da sua casa e de toda a gente hoje na cidade de Davi nasceu para vós um salvador que é o Cristo Senhor ele é o Messias ele é o enviado de Deus ele é o ungido de Deus ele é o nosso salvador mas ele é também o nosso Senhor ele é o nosso Senhor o dono da nossa vida mas para o bem e para a nossa salvação ele é o nosso salvador ele é o salvador e se ele é o salvador nós precisamos levar as situações de perdição da nossa vida aos pés de Jesus nós devemos levar aos pés de Jesus o nosso coração angustiado ameaçado por isso o anjo diz não temais porque agora você tem aquele diante do qual levar as suas angústias levar-se e colocar-se aos pés de Jesus o nosso salvador o nosso Senhor levar aqueles que nós amamos e apresentar ao Senhor Jesus apresentar a Deus assim nós ajudamos para que recebam o bem que vem do céu todas as vezes que nós levamos alguém a Jesus nós estamos fazendo com que essa pessoa receba o bem que vem do céu receba a salvação que vem de Deus não é e não é isso que José fez também com Jesus mesmo Jesus sendo Deus eu dizia aqui para a Val agora há pouco diante da menção que ela fez o testemunho recebido não é que foi que José fez com Jesus é o que nós precisamos fazer com aqueles que Deus nos confiou porque também foi o que nosso Senhor fez conosco José acompanhou Jesus no decorrer de toda a sua vida José amou aquele filho adotado não é porque nós sabemos que Nossa Senhora engravidou por ação do Espírito Santo foi um milagre e José assumiu esse filho e deu a ele seu nome e oficialmente tornou da sua descendência descendência de Davi e carregou Jesus carregou Jesus no ventre de Nossa Senhora para esse recenseamento carregou Jesus não é com Nossa Senhora quando ele precisou ir para o Egito quando a viu ameaçada não é quando viu essa criança ameaçada José carregou Jesus para o Egito mas carregou esse filho muitas vezes nos braços e quando nascido quando do nascimento de Jesus José fez o que todo pai e toda mãe precisam fazer consagrar o seu filho a Deus levar o seu filho a Deus nós precisamos aprender com a Sagrada Família minha gente a levar a nossa família diante de Deus como é que nós trazemos o céu para dentro da nossa casa como é que nós desfrutamos da paz de Belém como é que essa paz chega a nós como aconteceu aqui dos anjos anunciarem eu vos anuncio não tenhais medo eu vos anuncio uma grande alegria que será também a de todo o povo hoje na cidade de Davi nasceu para vós um salvador que é o Cristo Senhor a paz que esta palavra encarna como é que nós levamos as pessoas a terem essa paz a receberem o céu dentro de si apresentando-as a Deus eu e você como pai como mãe aqueles que serão nós temos muitos deveres para com os nossos filhos mas de todos os deveres o mais indispensável e irrenunciável é o de levar os nossos filhos a Deus é o de levar a nossa família para Deus é de levar a nossa família para Jesus coisa maravilhosa né então o que José fez acompanhou amou carregou levou a Deus mas permitiu que Jesus também vivesse a vida dele não é porque um bom pai uma boa mãe sabe respeitar o que é próprio da realidade do outro da vida do outro e tem coisas na vida da gente que só nós podemos viver só nós podemos carregar a nossa cota privada particular na qual só Deus pode nos ajudar por mais que nós queiramos ajudar a outra pessoa nós não podemos porque nós não somos o salvador da vida de ninguém quem é o salvador real da vida de uma pessoa é Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador por isso eu digo a você a única maneira de você garantir a salvação da sua família e daqueles que você ama é apresentando essas pessoas para Jesus não adianta querer assumir as dores os problemas as dificuldades e querer ser o salvador daquela pessoa porque você não pode ainda que você queira essa é uma tarefa que supera demais as suas forças nós só podemos ir até onde a nossa natureza nos permite a gente só vai até onde a gente consegue a partir dali é só Deus é preciso indispensável um salvador para mim para você e para esses que nós amamos e veja mesmo Jesus que é o salvador havia algo da vida das pessoas que ele permitia que elas fizessem mesmo depois de uma cura de uma cura milagrosa a palavra de Deus nos retrata inúmeras situações em que Jesus permitia que a pessoa carregasse a própria cruz carregasse a própria maca carregasse ali as muletas que ela que a faziam parar em pé e por que que Jesus deixava que as pessoas carregassem a sua própria maca porque isso faz parte do processo de cura e de vitória de Deus na nossa vida também nisso se manifesta a salvação de nosso Senhor para nós é assim que ele vai nos curando no decorrer da nossa vida então a primeira coisa que nós podemos fazer para ajudar aqueles que o Senhor nos deu para que eles também desfrutem desse presente que o céu nos concede nesse dia do nascimento do Senhor a melhor maneira que nós temos de ajudar a quem realmente precisa é levar essa pessoa a Deus e fazer com que essa pessoa tenha um encontro pessoal com Deus e como é que a palavra de Deus vai enumerando essas etapas entre nós e aqueles a quem nós somos chamados a evangelizar primeira coisa importante é a gente acompanhar as pessoas é a gente não abandonar quem Deus nos deu qual é uma das grandes características do Natal é encontro é comunhão é fraternidade é companhia época do Natal é época da gente se reconciliar com quem a gente tinha abandonado se a gente largou a pessoa para lá agora é a hora da gente começar a criar pontes de reaproximação por um gesto de carinho por uma palavra amiga por um cumprimento que você antes não dava que a gente fica pensando que nós temos que tomar decisões mirabolantes extraordinárias para poder curar uma fratura no relacionamento que já é muito antiga não, mas às vezes tudo que você precisa fazer é começar cumprimentando porque você não cumprimentava olhando para a pessoa porque você não olhava dando um sorriso amigo às vezes oferecendo ajuda e às vezes pedindo ajuda tem gente que se você oferecer ajuda a pessoa não vai querer a sua aproximação dessa maneira porque vai se sentir humilhada mas talvez se você pedir ajuda mesmo que você não precise muito porque é um jeito de nós darmos um passo para nós estarmos próximos porque não tem jeito da gente ajudar uma pessoa de longe é muito difícil é preciso conviver às vezes eu tenho sobre a minha responsabilidade porque foi muito bem dito naquele livro o pequeno príncipe é eternamente responsável por aquilo que cativas às vezes você cativa uma pessoa no bom sentido da palavra você ligou o coração cativar é ligar você ligou o coração dela com o seu você conquistou aquela pessoa você entrou na vida dela mas pelas voltas da vida você ficou distante morando longe visita pouco e por causa disso você fica limitado na ajuda que você pode dar e você percebe que em algumas situações se você quiser realmente ajudar ou você vai ter que se valer de alguém que está próximo ou você vai ter que se reaproximar porque é muito difícil você ajudar alguém de longe é preciso você conviver com a pessoa é preciso você saber o que ela está passando você tem que estar na história dela não foi o que fez São José não foi o que fez Jesus com cada um de nós entrou na nossa vida e veio viver a nossa vida veio nos salvar de perto e não nos salvar de longe então a primeira coisa que nós precisamos fazer é acompanhar a pessoa e a segunda tão importante quanto a primeira é amar a pessoa essa palavra nos ensina exatamente isso que nós precisamos abrir espaço para a salvação de Deus neste mundo e na nossa vida amando as pessoas e amar aqui é buscar o bem da pessoa buscar o seu bem não porque seus defeitos ou porque as suas enfermidades nos incomodam mas por ser o melhor para a pessoa que testemunho bonito o do dia de hoje né eu acho que não poderia ter um melhor testemunho para um sorrindo para a vida de Natal do que aquela foto que nós tivemos com aquela criança em condições especiais não é sendo cuidada com todo o amor por aquele pai por aquela mãe que escolheram cuidar porque as vezes um filho que você gera você não escolhe mas o filho que você adota você escolhe você poderia poderiam ter dito não não foi isso que eu coloquei no formulário não é essa criança que eu quero mas o amor não pensa assim né gente o amor busca o bem do outro busca que o outro esteja bem não para que a pessoa não nos incomode com as suas necessidades especiais a gente quer a mudança da pessoa não é para que os defeitos dela parem de nos perturbar a gente reza pela cura da pessoa e leva a pessoa diante de Deus e intercede pela cura daquela pessoa não é para que aquela enfermidade que tanto trabalho nos dava que a gente que tinha que cuidar da pessoa pare de ser um peso para nós não nós fazemos isso porque nós queremos o melhor para aquela pessoa isso é levar o outro ao encontro do Salvador e quantas vezes no decorrer da nossa vida nós vamos ter que fazer exatamente isso por amor carregar por amor São José e Nossa Senhora abriram mão de todos seus projetos pessoais quando você vai a Terra Santa uma das coisas mais bonitas que você vê lá é o lugar onde morava Nossa Senhora era o lugar onde trabalhava São José aí eles apresentam a vila olha a casa São José era provavelmente aqui essa aqui é a oficina onde ele trabalhava a casa de Nossa Senhora é lá e esse homem veio para preparar um lugar para ele receber a sua esposa e você vai vendo ali o sonho de um jovem que vai ser pai de família que vai receber a sua esposa como todo judeu ele tinha o sonho de ter muitos filhos porque uma grande descendência era sinal da benção de Deus Nossa Senhora como toda mulher judia estava se preparando para ser mãe estava vivendo a alegria de já ter o seu esposo e você acha que os dois não faziam planos eles faziam planos e você pode ter certeza muitos planos porque os planos que nós fazemos por amor eles não colidem com os planos de Deus eles coincidem com os planos de Deus e quando não coincidem se adaptam aos planos de Deus e de repente tudo aquilo que eles planejavam caiu por terra porque uma novidade que bela novidade se manifestou na vida deles Maria estava grávida e José não era o pai biológico por graça de Deus aquela mulher tinha engravidado e São José teve que ter sensibilidade para perceber que ali estava uma intervenção divina porque naquela época qualquer homem abandonaria uma mulher que estivesse grávida de um filho que não era seu Maria conservou sua virgindade isso quer dizer que o plano o projeto de muitos filhos teve que se adaptar à novidade de uma multidão de filhos que ela adotaria gerado no seu ventre só Jesus mas por ter gerado Jesus se tornou a mãe de todos nós mas esse não era o plano de Maria nem esse era o plano de José os planos de José tiveram que cair por terra para que ele pudesse carregar nos braços o filho que Deus colocou no ventre de Nossa Senhora e carregou como Nossa Senhora também carregou Jesus porque cada sofrimento que Jesus vivia Nossa Senhora também vivia e o sofrimento de uma mãe às vezes é pior do que o sofrimento do filho tanto que a respeito dela se diz na palavra de Deus que uma espada de dor transpassaria a sua alma quantas vezes para Nossa Senhora foi difícil ver o seu filho tão amado tão querido sendo perseguido até isso culminar na cruz disse para mim que isso não é carregar o outro então faz parte desse processo de evangelizar alguém de levar a presença de Deus até alguém a gente carregar a pessoa a gente não evangeliza só pregando só falando das coisas de Deus a gente evangeliza sobretudo servindo aceitando aceitando a pessoa como ela é aliás eu aproveito para perguntar isso para você a quem hoje você percebe que Deus está pedindo que você preste serviço que você ajude talvez até pessoa que você desqualificou que você acredita que nem mereça sua ajuda mas que hoje Deus está pedindo que você desmantele até os seus projetos de vingança de desforra para se colocar a serviço dessa pessoa que você disse que não queria nem mais saber dela quem é essa pessoa para você a quem hoje nosso Senhor está pedindo que você aceite a pessoa do jeito que é talvez tenha saído até do seu próprio ventre um filho uma filha porque evangelizar passa por isso servir a pessoa aceitar a pessoa compreender se colocar no lugar dela suportar carregar o peso da sua enfermidade porque quando a gente fala de enfermidade muitas vezes a gente vê uma criança ou uma pessoa numa cadeira de rodas como nós vimos na foto mas quantas pessoas precisam ser carregadas interiormente porque não estão dando conta de si mesmas então é você ajudar essa pessoa a acreditar em si acreditar na vida acreditar em Deus é ajudar aquela fé fraca às vezes uma fé enferma que a pessoa está carregando é apoiar a pessoa é animar a pessoa isso é evangelizar só que só depois disso de você servir aceitar compreender suportar carregar o peso da fraqueza do outro ajudar a pessoa acreditar na vida é que a pessoa vai aceitar que você fale para ela de Deus é que a pessoa vai ajudar vai aceitar que você ajude a fé fraquinha que ela tem em nosso Senhor vai ser necessário para muitos tudo isso aqui antes você se achegar a pessoa você acompanhar o que ela está vivendo você ser solidário a ela você amar essa pessoa do jeito que ela é amar desejando o bem dela e se desdobrar para que ela seja feliz vai ser importante indispensável muitas das vezes que você sirva essa pessoa que você aceite que você a compreenda até chegar no momento em que o coração dela vai se abrir para que você possa falar de Deus para ela e levá-la a Jesus mas essa hora vai chegar e quando essa hora chegar aí a obra vai se completar na vida dela porque a obra de cura a obra de santificação é de Jesus não é nosso mas meus filhos dá dó eu vejo que eles têm muitas marcas na vida por causa da mãe por causa do pai por causa das situações de pobreza que nós vivemos ou de uma hostilidade que foi sofrida ou nós passamos por condições de violência e eu vejo que meu filho minha filha estão quebrados por dentro precisam de cura e eu sofro com isso então me permita dizer não será você quem vai curar o seu filho e a sua filha para isso nos foi dado um salvador o que você precisa fazer é levar esse jovem essa jovem diante de Jesus é levar essa pessoa a Deus essa é a nossa parte a você que muitas vezes olha para alguém com quem você convive e pensa meu Deus com esse caminho que essa pessoa adotou será que ela vai chegar ao céu eu tenho evangelizado os meus filhos mas eles têm feito o contrário do que eu tenho falado eles têm se afastado de Deus têm se afastado da igreja calma continue fazendo o que esta palavra nos apresenta seja amigo seja presente seja companheiro se faça uma presença viva ao lado dessa pessoa ame e faça com que ela sinta o calor do seu amor que ela nunca duvide que você é por ela e quando ela precisar esteja ali para servir para ajudar para carregar o fardo junto com ela anime esta pessoa encoraje para que ela acredite em si mesmo para que ela acredite na vida porque é acreditando que a pessoa também se abre para Deus e fale de Jesus para ela mas não fale só com palavras fale com a sua vida dê o seu testemunho mostre deixe ela perceber que encontrar a Deus foi a melhor coisa que aconteceu com você e tenha confiança que o salvador dela não será você será nosso senhor o mesmo que te salvou e a obra de santificação na vida desta pessoa é de Deus não é sua então nós devemos fazer a parte que nos toca mas nunca assumir o papel do Espírito Santo eu penso que nossa senhora foi vislumbrando ela guardava todas as coisas e meditava no seu coração e um dia disseram para ela que uma espada de dor transpassaria sua alma e ela sabia que tinha ligação com o filho dela nossa deve ter sido muito difícil para Nossa Senhora ter visto e ter deixado Jesus carregar a cruz você que é mãe você que ama o seu filho com certeza mesmo sendo um sofrimento horroroso você teria vontade de trocar de lugar com o seu filho na cruz se fosse o seu filho a ser crucificado gente como deve ter sido penoso para São José ver o seu filho caminhar nessa direção mas nós temos que aprender com a Sagrada Família com Nossa Senhora com São José e nós precisamos aprender com Jesus que fez o papel dele como Salvador mas nunca passou por cima da parte que nos toca tanto que há uma parte que toca para a gente se a gente quiser a salvação nós precisamos entender que nós não podemos atropelar aquela parte que toca para outra pessoa não ficar nos culpando porque o outro não deu o passo na fé ainda mas ter paciência e rezar pela pessoa e olha muitas vezes nesse processo de espera a pessoa vai passar por umas provações se desespere não deixe que ela carregue a sua maca isso isso significa você não super proteger a pessoa então se ela já pode caminhar porque ela foi ali fortalecida pelo seu ânimo pelo seu encorajamento se ela já começou os primeiros passos da sua vida na fé porque você apresentou Jesus para esta pessoa não tem porque você carregar mais essa pessoa nas costas nem há porque poupar a ela o esforço que vai fortalecê-la muitas vezes a gente diz que entende que Jesus é o nosso salvador mas nós queremos tirar a cruz das pessoas que ele o senhor é quem vai salvar tirar tirar o sofrimento da vida alheia carregar a cruz no lugar da pessoa não beneficia a ninguém só quem carrega a cruz pode ser discípulo de nosso senhor então nós pedimos hoje que a sagrada família venha nos ensinar que até mesmo alguns sofrimentos que nós somos obrigados a suportar eles cooperam para que este anúncio que foi trazido pelo anjo se realize na nossa vida para que essa profecia se cumpra também para nós diante das dores que você não compreende diante das conversões que você ainda não viu diante daqueles que começaram a caminhar na fé mas parece que não tem força ainda de firmar as próprias pernas diante da angústia que você vê quando alguém que acabou de se converter ainda passa por muitos sofrimentos e você tem vontade de ir lá e de tomar para si a dor daquela pessoa eu proclamo esta palavra não tenhais medo não tenhais medo porque que você não deve temer porque você não é o salvador não tenhais medo porque você tem um salvador eu vos anuncio uma grande alegria que será também a de todo o povo hoje agora não mais na cidade de Davi hoje em cachoeira paulista hoje aqui na canção nova hoje dentro da minha casa mais dentro ainda dentro do meu coração hoje aí na sua cidade hoje aí dentro da sua casa hoje primeiramente no íntimo do seu coração nasceu para vós eu vos anuncio uma grande alegria que será também a de todo o povo hoje nasceu para vós o salvador que é o Cristo Senhor diga obrigado meu Deus vem nascer em nossa casa sim Senhor vem nascer em meu coração Senhor vem nascer em meu coração porque a manjedoura desta casa que está preparada para ti é a nossa alma é o nosso coração vem nascer em nós Senhor Jesus e se já nasceu em nós glórias e louvores a ti Senhor cristãos vinde todos com alegres cantos ó vinde ó vinde até Belém verde nascido vosso rei eterno ó vinde adoremos ó vinde adoremos ó vinde adoremos o salvador humildes pastores deixam seus rebanhos e alegres e alegres acorrem ao rei dos céus nós nós igualmente cheios de alegria ó vinde vinde adoremos ó vinde e adoremos o salvador o salvador indiano preocupado preocupado com o que o salvador aproveita faça esse gesto Senhor eu apresento a minha casa eu apresento a minha família apresento meus filhos você que tem filhos você que é filho apresenta os pais você que é irmão apresenta os irmãos apresentamos aqueles que nos são caros que a paz lá de belém chegue até nós com certeza a paz chegou a paz chegou feliz natal viu vamos desejar feliz natal uns para os outros feliz natal feliz natal nasceu o salvador feliz natal minha gente feliz natal que alegria nós podemos dizer nós temos um salvador nós temos um salvador que é o Cristo o Senhor Cristo Senhor Deus amém 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 família canção nova quero agradecer ao povo de Deus que inclusive no natal vai mandando mensagens para nós agradeça tanta gente linda vai deixando seu testemunho deixando as fotinhos aqui para a gente mostrar então a gente mostra com todo carinho deixa eu pegar aqui foto da família canção nova que ela colocou assim Val nossa família inclusive está até no natal vocês tirando onda ela disse assim já é setembro Val não é não gente é natal vocês estão brincando né do primeiro dia não perde não perde a piada nem o amigo nem o amigo que eu confundi só um pouquinho a Val falou com tanta segurança né primeiro dia de dezembro ela é setembro já é setembro já é setembro nossa todo mundo caindo agora todo mundo rindo mas está bom quase que você tem que me na dúvida falei opa ganhamos mais três meses no ano obrigado gente eu queria descansar um pouquinho a voz voltando para trás ano de 15 meses não eu doida para as férias chegar período de descanso imagina mas olha agradeço aqui a tanta gente linda que está sempre conosco fazendo algo a mais para ajudar a canção nova mas desejando feliz natal desejando aí boas festas para todos nós da família canção nova muitíssimo obrigada a todos vocês que estão na sintonia vou mostrar essa fofurice eu recebi aqui só recebi assim fofurice da tia Val mas não tem o nome mas ela é linda mesmo é fofurice nossa eu vou mostrar mamãe fique feliz aí se eu não me engano foi a Rani do clube da evangelização que mandou essa foto para nós que belezinha daqui ó sorrindo da vida desejando feliz natal também para todos nós da família canção nova as crianças da família que nos alegraram durante o ano todo a gente recebeu tanta fofurice tanta fofurice presencialmente as fotos mais mimosas aqui do sorrindo para a vida quando a gente não estava para sorrir mostrava a fofurice todo mundo sorria essa aqui todo mundo vai sorrir também é o Brian Gabriel e a mamãe colocou assim Val ele é o nosso milagre completou um mês e alguns dias de vida ela disse tia Val mostra o bodezinho do anjo da guarda que a gente comprou da canção nova olha esse bodezinho nem eu conhecia mas apresento para vocês neste natal o Brian olá Brian aquela casa cheirando nenenzinho cheirando neném novo como a gente diz lá em Minas Gerais coisa linda obrigada um santo natal para tantas famílias que nos acompanham agora nesse momento eu vou trazer o testemunho da graça de Deus as pessoas que estão aqui interagindo conosco e dizendo do quanto Deus tem feito na vida delas o testemunho que eu vou contar me recordei de um outro quero mandar um abraço porque a canção nova chega meus irmãos no Brasil e no mundo afora e esses dias eu recebi um recadinho feliz natal para ela também para todos da missão de Évora a nossa querida Débora Lira esposa do Azadinho são missionários né Paulo Azadinho são missionários da canção nova estão na missão de Portugal já há tantos anos evangelizando as terras portuguesas e ela disse assim Val esses dias eu vi um testemunho que você contou de um taxista que ele ficou 18 anos divorciado mas a graça de Deus a perseverança da esposa na oração e ele fez questão de testemunhar que já estavam há um ano e dois meses novamente juntos com família e tudo mais ela dizendo esses testemunhos alimentam a nossa fé e nos fazem perseverar até nós que somos missionários do outro lado do oceano Portugal é muito assistido Sorrindo para a Vida inclusive na parte da tarde deles lá aqui de manhã almoço estão assistindo agora estão assistindo Sorrindo para a Vida Feliz Natal Portugal Feliz Natal o mundo tanta gente mundo afora acompanhando e esse testemunho também é da graça de Deus da perseverança é uma mulher ela disse assim Val bom dia peço que por favor você não me identifique meu testemunho é rápido mas eu tenho apenas gratidão a Deus e a voz de Deus através de vocês que chega aos meus ouvidos e ao meu coração todos os dias Val eu me libertei do adultério eu não tenho mais esse pecado que quase destruiu a minha família graças a Deus e aos anjos de Deus que são vocês eu fui liberta foi um erro muito grande do qual eu me arrependo todos os dias mas eu quero agradecer porque os conselhos e as palavras que eu precisava para que eu fosse liberta desse pecado e de tantos outros e para que eu pudesse voltar para Deus eu ouvi da boca de vocês Deus abriu os meus olhos e abriu o meu coração muito obrigada por essas palavras que nos fortalecem sempre se eu tenho minha família de volta restaurada feliz em Deus é graças a vocês e hoje eu estou celebrando dizendo o que? É por isso que eu ajudo a canção nova nós vamos agradecendo a todos chegando assim quase ao final do Sorrindo para a Vida nesse dia especial de Natal só agradecimento só agradecimento vamos agradecer a todos que adquiriram os materiais de evangelização durante todo o ano quantas super lives nossa que coisa boa quantas horas de programação o pessoal se divertiu com a gente esse ano foi o ano das super lives foi, foi e o Cassiano se vestiu de tudo de bombeiro de super herói foi de tudo até a Val entrou na nossa foi o Márcio na festa junina foi de dono da fazenda a gente quer agradecer brincadeiras à parte não podia perder deu Natal não podia perder é Natal essa graça mas tanta gente que acompanhou brincou com a gente sorriu com a gente chorou também conosco nos dando força né e vivenciaram tantos momentos e estão conosco e ajudaram evangelizaram com a gente adquirindo os materiais foram também evangelizando são evangelizadores só agradecimento e louvor a Deus e eu tenho certeza que vocês que estão conosco de casa ou a caminho tem muita gente que acompanha sorrindo pra vida a caminho viu nas suas diversas ocupações mesmo hoje sendo Natal nós sabemos que há lugares onde há pessoas trabalhando porque precisam trabalhar bem que queria parar estão servindo não é no exemplo os hospitais não é no exemplo dos hospitais exatamente poderíamos dar muitos outros exemplos mas nós queremos nos unir a você para louvar a Deus para agradecer a Deus porque nós temos uma esperança porque nós temos alguém em quem podemos confiar porque nós temos um Deus todo poderoso que não nos abandona nós temos um amigo fiel cujo dia de hoje nós celebramos o seu nascimento o céu sorriu pra terra esse dia e muita graça foi e continua sendo derramada que as bênçãos de Deus recaiam sobre você nesse dia de hoje de uma maneira especial Paulo peço essa bênção por tantos que entenderam o que é a canção nova o que é o projeto daimealmas e foram assim investidores foram sócios evangelizadores que sabendo que essa obra é pobre faz coisas grandes é grandioso evangelizar através dos meios de comunicação mas a canção nova é pobre depende de ajuda depende da ajuda e depende sempre e entendendo isso você ajudou e quanta gente encontrou o céu por causa disso como testemunho que nós ouvimos aqui tem gente que encontrou a canção nova esse ano estive no Rio de Janeiro na semana passada por causa da é nas semanas passadas por causa da formatura do meu filho e no momento que eu fui almoçar entrei numa comida por quilo e um casal lá do Rio de Janeiro Flávio e a Flávia me deram um abraço apertado e disseram olha nunca que eu ia imaginar encontrar você aqui com um prato na mão desculpa incomodar mas nós gostaríamos de dizer que por causa do sorrindo para a vida por causa das palavras que lá são ditas nós dois estamos aqui juntos nossa família está de pé quantos nós encontramos em Val olha só foi possível isso porque você ajudou eles não estavam aqui dentro desse estúdio ouvindo ouviram pelos meios de comunicação que você ajuda a manter então louvado seja Deus pela sua vida verdade bem lembrado Márcio eu também me fez recordar eu passando indo para o Rio de Janeiro conforme é a mesma coisa né sua você foi para o Rio num restaurante de estrada encontrei uma mãe e a filha a filha estava fazendo tratamento de câncer mas dizendo a Canção Nova dá essa força para a gente especialmente pelos meios de comunicação que a gente pode acompanhar até no hospital então um beijo para você que é sócio que ajudou esse ano e que vai continuar com a gente para a gente fechar o 100% nesse mês de dezembro né Val é isso mesmo a gente encerra com fotinhos de uma família que são família Canção Nova mesmo viu que esse ano Sapo, Márcio e Paula que eles foram celebrar os seis meses do Samuel e os 62 anos da Dona Sueli eles comemoraram em clima de Natal vocês vão ver a decoração mas com medalha das duas cruzes até no bolo gente deixa eu mostrar essa foto aqui primeiro são os pais do Samuel já no clima de Natal fizeram aquele ensaio fotográfico bacana olha aqui caprichou caprichou né segura aí diretor deixa eu ver se eu consigo passar ai não vai gente peraí volta eu vou voltar ah eu tô passando do lado errado aqui a fofurice que é o Samuel que belezinha olha a poltrona olha a poltrona seis meses ai estão me dando tchauzinho peraí diretor vou de novo aqui porque eu vou pegar a família eu quero um pouco eu também gosto de foto Val você também gosta né Paula e o povo também deixa eu mostrar só mais uma diretor essa aqui cadê e a família toda porque ai eu vou até pedir pra Paula contar que legal personalizado da medalha 62 anos e 6 meses olha aqui deu até vontade é a idade do Cassiana 662 agora pra encerrar é Olivia e Sueli ou é Olivia e Sueli Olivia e Sueli é o nome completo 62 anos e o Samuel 6 meses 6 meses ó com furice na melhor idade a ti todo mundo quantos tem nessa foto Paula 5 ô Val você tem certeza que é Samuel eu tenho não é saia que tá usando oi meu Deus para agora até voltou pra ver eu acho que é Olivia e Sueli é ai Márcio peraí 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 pergunta a Val vai não Sueli é a mãe dela é então tá certo e esses copadinhos saindo aí debaixo da camiseta pior que é mesmo minha mãe e Sueli com medo dos seus meses acontece acontece Olivia desculpa Olivia a tia Val tá doida pra ir pra festa é Natal é Natal a tia Val virou a noite tomando champanhe tô louco corrigimos em tempos por favor ainda deu tempo ainda deu tempo Olivia perdoa tia Val e algum Samuel aí fica com os cumprimentos o bom é que o Márcio é esperto ele já enxergou porque eu ó não tinha visto nada ele tava entrando nessa obrigada Val pela sua presença Feliz Natal Feliz Natal Samuel em algum lugar Olivia Dona Celie beijo olha vou deixando pra você no finalzinho o Pix da Canção Nova pra que você também que gostaria de ajudar pra que a gente chegasse ao 100% neste mês de dezembro você ajude pix.doação arroba canção nova ponto com nossa gratidão a todos que estão fazendo algo pelo projeto da Emiaus obrigada Cassiano eu que agradeço Feliz Natal Feliz Natal pra você também Feliz Natal Feliz Natal gente a gente termina assim ó olha o dedinho vai lá glória a Deus glória a Deus também paz a todos os homens paz a todos os homens de bem e aí